E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Cristiano Nascimento e aqui no canal você encontra as melhores ofertas das melhores lojas, somente lojas confiáveis. Nós fazemos uma pesquisa de preço e trazemos aqui no canal para a gente junto estar conferindo, beleza? Então vamos lá para a gente não perder tempo. O primeiro produto é o liquidificador turbo de inox da marca Mundial, que estava por R$ 163,17, agora está por R$ 145,22. É 11% de desconto nas americanas.com. Frigideira antiaderente 32cm com tampa Classic por apenas R$ 169,99 e divide até em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Também achei nas americanas a panela de pressão digital de 6 litros de inox, estava por R$ 499,99, baixou e agora está por R$ 474,99. São 5% de desconto, também divide no cartão de crédito. E a marca é da Filco. O outro produto é a multifuncional da Epson L3150 com jato de tinta, estava por R$ 1.199,99, agora está por R$ 1.179,99. São 10% de desconto. Também divide no cartão de crédito e é uma excelente oportunidade para quem está precisando de uma impressora. Vamos para o próximo produto, que é a lavadora de roupas da marca Eletrolux, 8,5kg por apenas R$ 1.429,99 e até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E se pagar com AMI, ainda recebe uma porcentagem de dinheiro de volta. A marca Eletrolux é uma marca muito conhecida, né? Se você já conhece, deixa aí nos comentários o que você acha da marca Eletrolux. A máquina de lavar da marca Brastemp, de 12kg, está por R$ 1.662,49. Ela estava por R$ 1.749 e baixou. É uma oportunidade aí para quem está pesquisando o preço de máquina de lavar. E essa é de 12kg da marca Brastemp, da Americanas.com. E atendendo a pedido que recebemos, nós recebemos muitos pedidos pedindo pesquisa de preço de máquina de lavar roupa. Encontramos também essa máquina de lavar da marca Consul de 9kg, com dosagem extra econômica e ciclo Edredon. Estava por R$ 1.398 e agora está por R$ 1.188,30. Tem essa outra lavadora de roupas da marca Brastemp, de 14kg, que estava por R$ 2.097,99. Agora está por R$ 1.888,19. Aproveita e deixa nos comentários o seu nome e a cidade que você está nos assistindo. Para nós é uma honra. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. O tanquinho lavadora de roupas semi-automática Colormac, de 4,5kg, estava por R$ 4.19,00, baixou e agora está por R$ 3.77,10. O tanquinho lavadora de roupas semi-automática Colormac, de 10kg, estava por R$ 4.69,00, agora está por R$ 4.22,10. Geladeira refrigerador da marca Electrolux, de 260 litros, estava por R$ 1.799,00, agora está por R$ 1.619,10. Também tem essa outra geladeira, que essa é da marca Brastemp, de 375 litros, duplex, cross-free, de R$ 2.948,00, por R$ 2.860,00. Fogão 5 bocas automático, tripla chama da marca Esmaltec, estava por R$ 1.303,08, e agora está por R$ 999,99, 23% de desconto. Mesa de vidro. Fogão de piso, mesa de vidro, da marca Electrolux, de 5 bocas, estava por R$ 2.161,10, agora está por R$ 1.944,99. Fogão de piso, mesa de vidro, da marca Electrolux, de 4 bocas, que estava por R$ 1.339,99, agora com 15% de desconto, está por R$ 1.138,99. Também divide no cartão de crédito, sem pagar juros. E para quem está procurando um fogão da marca Brastemp, eu encontrei esse, de 4 bocas, que estava por R$ 1.378,99, agora está por R$ 1.241,09. Fogão de 4 bocas, de piso Esmaltec, com forno Limpa Fácil, por R$ 451,80. E o fogão de 4 bocas, da Esmaltec, ele é cor preto, estava por R$ 499,00, agora está por R$ 449,10. Micro-ondas da marca Filco, de 21 litros, de R$ 586,80, por R$ 557,46. Micro-ondas da marca Electrolux, de 27 litros, com 55 receitas pré-programadas, com menu online, estava por R$ 589,00, agora está por R$ 518,32. E aí, você já comprou nas americanas.com? Recebeu tudo direitinho? Gostou? Comenta aqui nos comentários, ajuda outras pessoas que ainda não compraram e ficam receosas de comprar pela internet. Você vai estar ajudando as pessoas a entenderem e comprar pela internet, e hoje é a coisa mais simples do mundo. Micro-ondas Mídia, 20 litros, de R$ 499,90, por R$ 474,90. Micro-ondas da marca Consul, 32 litros, de inox espelhados, de R$ 728,00, por apenas R$ 640,64. O Cooktop a gás de quatro bocas, da marca Brastemp, de mesa de vidro, por R$ 636,79, em até 12 vezes sem juros. Cooktop a gás continental, cinco bocas, e mesa em vidro temperado, por R$ 559,00, ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. O forno elétrico da marca Filco, autolimpante, estava por R$ 459,99, agora está por R$ 436,99. O forno elétrico, 36 litros, de R$ 499,90, por R$ 439,91. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gosta de estar atualizada com os preços, gosta de estar sempre conferindo as ofertas, tá certo? Muito obrigado. O forno elétrico da marca Filco, de R$ 38,00, por R$ 369,99, ou em até 12 vezes sem juros no cartão. E o forno elétrico de bancada, 50 litros, Sugar, que estava por R$ 499,90, agora está por R$ 424,91. O liquidificador da marca Oster, capacidade de 1,25 litro, 1,250 ml, perdão, jarra de vidro e 8 velocidades, estava por R$ 219,99, agora está por R$ 197,99. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, isso ajuda muito, a gente nos motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Ferro de passar a vapor, que estava por R$ 120,90, agora está por R$ 108,81. Eu quero agradecer a todos que sempre têm participado aqui no canal, muito obrigado. Ferro de passar a vapor, estava por R$ 156, agora está por R$ 140,40. Além de ser potente, ele é muito bonito o design dele. E essa batedeira da marca Mondial, preta, com 3 velocidades, capacidade 3 litros e 600 ml, estava por R$ 97,99, agora está por R$ 83,29. Também encontrei essa batedeira da marca Filco, 4 velocidades de R$ 219,99, por R$ 197,99. E essa outra batedeira da marca Mondial, capacidade 3 litros e 600 ml, 3 velocidades, ela é cor vermelha, estava por R$ 89,99, agora está por R$ 80,99. Purificador de água da marca Consul, com filtragem classe A, de R$ 369,90 por R$ 295,92. E o purificador de água Polar, natural e gelada, cor branco, de R$ 449,00, por R$ 404,10. Guarda-roupa dobrável, organizador de roupas, cor café, estava por R$ 224,99, agora está por R$ 193,49. E guarda-roupa casal, com 6 portas, estava por R$ 669,32, agora está por R$ 589,00. Esse outro guarda-roupa casal, de 6 portas, estava por R$ 1.159, agora está por R$ 996,74. Guarda-roupa casal, atraente, estava por R$ 871,56, agora está por R$ 732,11. Guarda-roupa solteiro, com 4 portas, de R$ 532,96, por R$ 469,00. E o guarda-roupa de casal, com espelho, 3 portas, de correr, que estava por R$ 1.129,90, agora está por R$ 971,71. Jogo de facas, tramontina, 6 peças, aço, inox e mais suporte, estava por R$ 141,00, agora está por R$ 126,96. E o jogo de facas, 4 peças, sortido, com lâminas, aço, inox e cabos polipropileno, da marca Tramontina, de R$ 34,90, por R$ 31,41. É isso pessoal, esses são os achados das americanas.com, tem diversos produtos, você percebeu, e aqui a intenção é essa, de ajudar na pesquisa de preço. E você pode deixar no comentário, o produto que você está pesquisando, para a gente fazer uma pesquisa, e trazer aqui no canal, para a gente junto estar conferindo, beleza? Então é isso aí, eu espero ter ajudado, se você gostou, deixa o seu like, deixa também o seu comentário, de qual produto que você mais se identificou, mais gostou do preço. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares, e também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!